Bom, chegamos aqui no aeroporto de Lisboa Fazer um carregamento aqui junto com o pessoal do equipamento E tomaram um café de leite, né, claro E depois partiu em Inglaterra É isso E aí, conta aí, o que está acontecendo? Dá uma mostrada aqui, de leve Olha lá o Silveira, o Barbosa O povo todo ali, o Paulo, o Felipe É o seguinte, uma coisa que viabiliza você viajar pelo aeroporto de avião São as companhias como Ryanair, EasyJet Porém, é sempre uma dor de cabeça É aquela companhia que era melhor Tipo, como se fosse o Webjet na época do Brasil Isso, isso Aqui é mais ou menos 60 euros cada passagem Bom, você não pode levar mala Não pode levar nada Se você passar do peso, eles compram Você não pode nem ir Você pode comprar Você bota o seu casaco Eles levam o seu casaco Deixa o casaco, se você tiver acima de 65 quilos, você paga o quilo do seu peso Eles queriam que eu despachasse a minha barriga, cara Foi Cobraram dupla cadeira pra ele Tem um Silveirinho aqui, ó Olha o gambá O gambá, o meu batera do surto Esse é o gambá mais cheiroso do mundo É, que pega a comida dos brother É verdade, isso é verdade mesmo, viu É verdade, não é mentira Amanhã tem show na Inglaterra Depois, day off e depois... Copenhague e Copenhague Isso, depois Copenhague E também pode ser o Copenhague Dependendo de... Se você olhar o contrário Exato, essa expressão é super relativa Exatamente É isso Já dizia o grande Einstein, né? Rafa, eu quero que você fale uma frase Simples, em português de Portugal Ok, então, pai, estamos aqui Estamos aqui no fim da bicha Porque fila em português, a bicha Estamos aqui Essa mesma frase em alemão Essa mesma frase em francês É difícil de pegar de... É muita língua, é muito idioma Ah lá, em russo Espera um pouquinho, dá um pause aí Apenas... É... Gordesoft 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 Jumbo 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 Que isso? Eu vou falar italiano Italiano, italiano Mas é preciso de mais espaço, né? Vai lá, mais espaço Não, só Escute Ah, perfeito Sato, que amo Aqui na porca Porca, porca miséria De la fila, moto, 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 tiempo, moto, tiempo Eu não me aguento Muito obrigado Olha só se a gente não chegou em Londres Chegou ou não chegou em Londres? Não, mas chegou Estamos aqui em Londres Mas eu vou... Eu só vou ter CPs a hora que eu sair lá fora E o Bruno disser Em Londres ou não Assim, eu tenho suspeitas, né? Porque eu não posso dizer Que faz o quê? Quanto tempo eu não vi? É lá no lugar Eu vi no ano passado Com os 24 É 2021 Então você está ainda mais atualizado Sim Me parece O estado atual de Londres Sim, da última vez que eu vi Ela estava a mesma Vamos ver agora Se a Londres tem consistência Londres é isso, né? Olha lá Londres não muda É uma loucura isso aqui Bom, estamos aqui no camarim De Underworld É, Underworld Aqui em Londres Toda essa maneira Devido ao excelente momento Que esteve em Lisboa Muitas recordações Vamos ver se vai achar? Sim, agora me fala uma coisa A gente pensou Imagina O Rafa imitando O Silvio Santos Faz só o Silvio Santos Então vai lá Oi É muito bom Agora a gente se imaginou Imagina o Silvio Santos Falando português de Portugal O que eu tenho? Então Vamos lá Oi Temos aqui Tão caro Vem cá Dei Londrina Que estão aqui conosco É bem ruim, né? É bem ruim essa parada É ruim no bom sentido É bem ruim mesmo Tão caro Bom, já aqui no aeroporto Na Inglaterra Indo pra Dinamarca Daqui a pouco E era isso O show ontem Em Londres Foi bem legal É isso Faltou nosso amigo Fraul Não estava na área Mas é isso aí Bom, até queria que o Silveira Participasse do vídeo Agora Mas ele está no celular Ele não sai do WhatsApp No Instagram e tal E não tem como compartilhar a vida Os anos trabalhando Ele está fingindo que está trabalhando Esperar a mulher Enfim, galera Agora estamos indo Para Dinamarca Faremos o último show Dessa pernada aqui Amanhã em Copenhagen Hoje a gente já chega No primeiro dia do festival E vamos assistir Pantera e Michuga Olha só É um combo legal, né? Pantera e Michuga O que você acha? É um combo Eu vou assistir Eu vou assistir Então A gente deve chegar ali No começo Da noite Vai para o hotel Deixa as coisas Pega a van E vai para o festival Para assistir O nosso show lá No mesmo festival E vai ter Esqueci qual que é a banda Vai ter Slipknot Amanhã Legal demais E aí Partiu L.A. Vou ficar lá Mais umas duas semanas Em Los Angeles E aí depois Tem mais uma parte Da tour no Brasil Gravação Um monte de coisa Para acontecer no Brasil No julho No meio de julho Para frente Depois eu volto Em agosto Para L.A. E tem mais uma surpresa Em agosto O que? O que? Estou de volta Em Copenhagen E eu tenho um comentário A fazer Tudo igual É isso aí Passagem de som Vamos montar tudo E vamos embora Vai ter Slipknot Hoje E The Architects Passagem de som Do Slipknot Aqui ó Galera aí ó Backstage aqui Do Angra Hoje no Copenhagen Antes de montar as coisas O mais importante O que é mais importante? Café né? Café Ah Eles sabem tudo Tem um barista aqui Vai sim Um varista? Um varista É isso aí É isso aí Estou aqui no palco Terminamos a montagem Daqui a pouco Fazemos um Line Check Já estamos fazendo Na verdade E é isso Bom Essa aqui é a batera É uma Masters Premium Legend Muito, muito boa Essa batera Incrível É isso aí Vamos nessa Tchau 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 Tchau, tchau. Bom, acabamos de tocar aqui no Copenhague, foi isso aí. Caramba, logo acabei de sair da batera, foi bacana. Foi bacana ou não foi? Foi ótimo, ótimo. Sério, isso era um super show. Legal, hein? É isso aí. Agora vou almoçar de verdade e depois tem o show do Slipknot e do Architects também, que eu nunca ouvi Architects ao vivo. Não conheço muito e quero conhecer mais. Bom, então nessa aventura aqui da Europa em junho fizemos na Suécia, depois era pra fazer na Espanha e deu aquele problema da tempestade. Chegamos pra lá, equipamento todo, enfim, vocês viram aí no vídeo. Depois fomos pra Portugal, fizemos dois shows em Lisboa, depois fomos pra Inglaterra, depois voltamos pra Dinamarca pra fazer aqui o festival em Copenhague. E agora, aqui no lobby do hotel, indo pro aeroporto na Dinamarca. Ainda bem que a gente tá bem perto, então vai ser bem relax. É isso aí. Bom, é isso. Já aqui no aeroporto, partiu fazer escala no Canadá. Olha lá, o Air Canada, tá ali e depois partiu em Los Angeles. É isso aí. Você pode verificar seu flight status e encontrar informações para você conectar, como usar a app de Air Canada ou visitar Air Canada. Chegamos aqui no aeroporto de Montreal Canadá, e era isso. Bom, isso aí, finalmente, depois de 300 horas de voo, espera e conexão, a coisa toda. Cheguei aqui em Los Angeles, Pra ele pegar a bagagem E partir o casa É isso aí A partir de amanhã o vídeo já começa a pegar aqui Vou pro estúdio, tenho umas coisas pra fazer Vou tocar na igreja também já Já amanhã Semana inteira tem gravação Tem umas reuniões pra acertar algumas coisas De uns outros eventos A partir do final de agosto Tem gravação do DVD do Angra acústico No meio de agosto Depois tem outros projetos E também tem mais uma pequena turnê no Brasil No meio de julho E segue o jogo, é isso aí Olha só Agora eu estou na 405 ou 101? 405 Estou na 405 que é uma estrada aqui bem conhecida As lomas que tem aqui Corta todo o LA aqui Eu achei que eu tava na 101 E minha gata disse Que a gente tá na 405 É aquela coisa, né? Enfim Não vou ficar olhando muito aqui Se é só ajeitar porque eu tô dirigindo, né? Voltei ontem Cheguei no aeroporto mais ou menos 11h30 Meia noite É... Aí pela manhã 7 horas da manhã Levantamos E fomos já Fui tocar na igreja hoje de manhã Ou seja, cheguei meia noite Em 7, 8 O que horas? Já 8 e pouco Quase 9 horas da manhã 9 horas na verdade A gente já tava lá ensaiando Pra tocar na igreja E é isso aí Faz parte hoje o dia O dia pra dar um relax Depois que eu toquei ali, né? Aí é lógico que a gente passou no mercado Pegou uma picanha Pra aquela, né? Voltei pra casa e tal Com uma picanha Com a gata Aquele clima E aí A gente tentou ir na festa de aniversário Do nosso amigo Lineu E Renata Filho dele Exato Julia Só que olha só que loucura No caminho Já tava um trânsito absurdo Uma hora Uma hora e quarenta Quase uma hora e quarenta pra chegar Chegando lá perto Tinha uma Fila enorme Porque era num parque A festa Só que a gente já era quase Duas e vinte Duas e meia A gente já tava bem atrasado Já tava atrasado Porque a gente foi Foi pra igreja Pra tocar Aí Chegou lá Tava uma fila absurda O trânsito só aumentando E A gente não conseguiu ir pra festa Não conseguimos entrar Nem no estacionamento Não conseguimos entrar Nem no estacionamento Porque tava gigante a fila Mas valeu a intenção Estamos com o presente do Julian aqui E depois é uma boa desculpa Pra marcar um café Que esse meu grande amigo Lineu Então É isso Fechamento Desse vídeo aqui Ó Da saída de casa A volta No dia seguinte Ainda O que rolou Tudo aqui Faz parte né É a vida Seguimos o jogo sempre Grande abraço A todos Se inscrevam no canal Ativem o sininho Pra você receber as notificações E ajudar no crescimento do canal O like E o comentário Sempre Sempre E a notificação Quando tem que ser Sempre Isso Tamo junto Até os próximos vídeos Rio de Javan E Tecabra Beijo Beijo